Música O ministro interino da integração nacional, Carlos Vieira, reuniu-se com o governador José Ivo Sartori nesta quinta-feira no Palácio Piratini. No encontro, foi tratado do auxílio aos municípios gaúchos atingidos pelas chuvas nos últimos dias. Trazer aqui, então, de forma forte e definitiva, que o ministério está no apoio a todas as ações que o governo estadual está adotando, que os municípios estão adotando. Foi editado uma medida, um decreto estadual, no dia de ontem, que trouxe já 26 municípios para a situação de emergência. Isso permite que nós atuemos de forma diferenciada no atendimento dessas situações que esses municípios passam, com a ajuda e a coordenação do governo do Estado. Isso nos ajuda. Nós já publicamos também no Diário Oficial da União a nossa portaria, não é, general? No sentido de que nós possamos, então, ter a condição legal para que, de forma conjunta, possamos ajudar a atravessar mais essa situação que o Estado do Rio Grande do Sul vive. O governador José Ivo Sartori falou sobre as ações realizadas pelo Estado. A primeira coisa que fica clara aqui é cuidar das pessoas, da vida das famílias, com muita humildade, pedir a solidariedade e a ajuda de todo mundo. Em segundo lugar, estamos trabalhando conjuntamente aqui, entre todo o governo, está voltado para isso, junto com o Ministério da Integração, que desde o dia 9 os técnicos estiveram aqui e estão ajudando. Hoje de tarde vai ter reunião, inclusive na FAMURS, com prefeitos, para ajudar a olhar tecnicamente como se preparam os planos. Na área da infraestrutura rodoviária, nós vamos ter que ter um cuidado muito grande, porque não temos os recursos necessários, mas vamos ter que encontrar criativamente maneiras e formas de superar isso para evitar que haja um constrangimento ainda maior no deslocamento da produção, mas fundamentalmente na movimentação de todas as pessoas e de todas as articulações.